Caríssimos alunos, hoje vamos falar de LIBERTAGE. Eles não sabem que o sonho E o que é LIBERTAGE? É uma constante da vida A raiva está na rua E só vos quero a vocês A NÓS TODOS! Não concreta e definida Aqui, posto de comando do Convivente das Forças Armadas Senhor meu comandante! Como outra coisa qualquer Eu valorizo mais cuidar dos meus, sabes? Família Eles não sabem nem sonham A NÓS TODOS! 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 A NÓS TODOS!